Castelo forte é o nosso Deus Escudo e boa espada Com seu poder defende os seus A sua igreja amada Com força e com furor Nos prova o tentador Com arte e manhas tais E astúcias infernais Que iguais não há na terra A nossa força nada faz Estamos nós perdidos Mas nosso Deus socorro traz E somos protegidos Defende-nos Jesus O que venceu na cruz Senhor dos altos céus Que sendo o próprio Deus Triunfa na batalha Sim que a palavra ficará Sabemos com certeza Pois ela nos ajudará São armas de defesa Se temos de perder Família, bens, poder E embora a vida vá Por nós Jesus está E nos dará seu reino Música É... Música Amém.